Hoje eu vou na sua casa Me espere num portão Coração apagunçado Rebundão de solidão Hoje eu vou na sua casa Me espere num portão Coração desarrumado Rebundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa salva Esse amor vai invadir Sou passado Queremos voltar pro ninho Na escuridão das noites Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braços ou da pessoa Vê se não briga comigo E aí? Vai! Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Só pra ficar com ela Aô! Eu estou querendo Eu estou querendo Que ela volta Sinto saudade das crianças Sinto saudade dos castigos Que ela me dava E de fazer amor Com paz Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu só vou ficar em casa Fazendo amor com ela Se ela voltar Aô! Segui a vida Com o outro Pensando em mim Quem sabe aí Sigo com o outro Na vida Pensando em si Saiba que eu te quero Amor de saudade Sem você aqui, eu tô de saudade Sem você aqui Fala o que passou Diz, digo que acabou Mas dentro de mim Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Fala o que passou Diz, digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Segue a vida comigo Segue a vida Seguiremos juntos Sigo com outra na vida Pensando em si Saiba que eu te quero Vou de saudade Sem você aqui Eu vou de saudade Sem você aqui Eu vou de saudade Sem você aqui Aô, música apaixonada Forró, Anderson Alves Dá pra barulho aí Bão, também Segura Tem uma música aqui Que eu comecei a carreira com ela Com essa região de cá O nome dela é Pancada Diferente A autoria é minha mesmo E a galera que já conhece Vai cantar comigo Quem não conhece Aprende pra cantar Depois em casa Beleza?